Olá, que tal? Oi, gente! Olha só, esse é o Chá das Três! Eu tô aqui com as minhas amigas lindas, Mônica Carvalho e também Sabrina Sato, e hoje a gente vai falar sobre um papo muito legal, que eu adoro, que é sobre alimentação. E eu queria lembrar vocês que o Chá das Três, ele passa simultaneamente no R7, no canal da minha amiga Sabrina e no meu canal, porque Mônica Carvalho ainda não criou vergonha na cara e não fez um canal ainda, mas ela vai fazer. Mas agora ela vai fazer. Meninas, eu tenho uma dúvida. Vocês sabem cozinhar ou vocês são daquelas que só sabem fazer macarrão com salsicha ou que dá um ovo? Macarrão com salsicha você vai ver cozinhar, gente! A gente se vira! A gente faz macarrão com salsicha, a gente faz macarrão com atum, a gente faz macarrão com várias coisas, a gente faz... Não, brincadeira, mas eu me viro! Você, Mônica, você sabe cozinhar ou você também se vira? Olha, eu me viro, mas eu sou das massas também, porque eu acho que é prático fazer. Mas você sabe que nessa pandemia eu aprendi a fazer uns pratos maravilhosos, bem diferentes, com molho diferente. Aprendi a fazer um parpadelli com molho de camarão e creme de leite. Eu fui procurando na internet. É uma parpadelli mesmo? O que que é isso? É a massa mais chatadinha, mais grossa. Né? Sim. Pelo que eu tô vendo, vocês duas, então, são mais especialistas em salgado do que em doce? Não, eu sou ótima no doce. Eu faço panquecas doces maravilhosas, eu faço mingau, eu faço bolo, eu faço mousse, já fiz muita mousse, agora não faço mais. Eu faço um monte de coisa, eu vou inventando, eu vou fazendo. Então, nessa pandemia eu fui especialista em bolo, porque assim, eu nunca tinha feito bolo, e nessa pandemia eu consegui fazer bolo de maçã, bolo de cenoura, bolo de aveia, então eu tô, assim, uma doceira de mão cheia. Só que eu acho que cozinha é treino, depois com o tempo eu parei, que eu cansei, e aí eu esqueci, mas de vez em quando eu pego no caderninho a receita, eu faço um estrogonofe pra Rafa, um franguinho xadrez, aí eu sei fazer umas coisinhas, entendeu? Eu me viro também. Eu não gosto de doce, tá? Eu não como açúcar, eu não gosto de nada doce, chocolate... Sem graça, né? Você sabe que assim, a formiguinha dentro de casa... Por isso assim, eu não sei fazer nada doce, nada. A formiga dentro de casa é meu marido e a minha filha, aí a Clara. E como eu não tenho o hábito de comer, porque eu realmente não gosto de açúcar, eu não tenho o hábito de ter muito doce dentro de casa. E às vezes eles ficam tão desesperados querendo um doce, que no outro dia eu peguei o meu marido na cozinha, raspando farelo de sucrilhos, que tinha um restinho da valentina, que eu preciso comer um doce, eu preciso comer um doce! Pô, mas tem tanta coisa light, usa adoçante, usa açúcar demerara... Cara, parece que são com doce... Mas não é pelo doce, é que eu não gosto de doce. Eu só gosto de... Mas tem gente que gosta, não gosta de doce. Ah, mas você não gosta e não faz pra ninguém também na sua casa. Tem a filha, tem o marido... Pô, você não gosta e não faz também. Ninguém come! Deixa eu contar um negócio pra vocês. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu tenho um livro de receitas que a minha mãe escreveu pra mim quando eu saí de casa, aos 17 anos, pra vir morar em São Paulo, morar no Rio. Quando eu fui morar com minha tia, mas ela já me deu o livro de receitas, e ela escreveu assim, essas receitas foram testadas e aprovadas por sua avó Luísa ao longo de sua vida. Então, eu tenho o maior carinho. Eu mostro a qualquer hora pra vocês, vou mostrar aqui umas imagens depois. E tem várias receitas que fazem parte da minha vida. Tem várias receitas. Então, a comida pra mim tem um valor emotivo. Tem um valor, assim, sentimental muito grande. Eu também acho. Eu acho assim, a gente tá ansiosa. A gente come, a gente tá triste. A gente come, a gente tá feliz. A gente come, porque você tá feliz. Então, assim, por isso que eu escolhi esse tema. Porque, realmente, o comer, pra mim, é várias fases, vários sentimentos da vida. Eu preciso comer. Agora, eu quero saber de vocês duas. Qual o prato preferido de vocês? Começa, Mônica. Olha, eu amo. A minha mãe cozinha muito bem, tá? A minha avó era baiana. Era do tipo que tinha galinha. Ela fazia na hora. Realmente, a comida tem uma memória, né? A gente lembra. Então, eu lembro perfeitamente da minha avó o dia que ela fazia aquela galinhada. Era maravilhoso. A minha avó, com parte de pai, adorava cozinhar só pro meu irmão, que era o neto preferido. Então, só tinha a comida dele, que era frango assado. Mas a minha comida preferida é a que a minha mãe faz, que cozinha muito bem, que é o peixe frito com molho de camarão que ela faz. Que é assim, eu nunca comi nada igual em um restaurante. E você, Sabrina? Qual que é o teu prato preferido? Então, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que vai mudando, né? A fase, assim. No momento, o que eu mais gosto de comer, eu sempre gosto dos acompanhamentos também. Eu gosto, por exemplo, se eu for comer um bifão, uma carne, um frango, um peixe, eu gosto que venha com a farofa, com arroz, com feijão, com banana frita, com... A farofa com ovo, com banana. Sabe, eu sempre gosto do acompanhamento. Eu vou pra churrascaria, eu adoro acompanhamento. Eu vou... Eu sou a louca do acompanhamento. E o Duda, ele é um chato com essa história de acompanhamento. Porque ele gosta de fazer dieta. Então, ele fala que os acompanhamentos engordam. Então, ele come só a proteína e a salada. E aí, ele vem comendo um monte de acompanhamento, eu só gosto do acompanhamento. Eu sou daquela que eu gostava de comer o cachorro quente, eu arrancava até a salsicha pra comer só aqueles molhos com a batata frita. Entendeu? Eu vou te falar que eu gostava muito de strobonoff de carne, né? E eu sempre gostei. Estrobonoff de frango de carne, mas mais de carne. E pra mim, era a comida preferida. E de tanto eu falar, a Rafa começou a falar que era dela também. Então, quase todo dia aqui em casa, eu tinha strobonoff de carne. E aí, eu comecei a não enjoar, mas assim, perdeu a graça. Então, hoje, a minha comida preferida, e a dela também, é arroz, feijão com carne farofa. Sabe quando tem isso aqui em casa? É bom, né? Geralmente, fica canha. É porque eu acho... É bem gordo. Cozinhar qualquer coisa nos dias de hoje é muito fácil, gente. Porque a gente tem o fogão. Aí, é só girar o botão e tá lá o fogão ali e tá tudo pronto, entendeu? Mas, antigamente, não era assim, não. Hoje, a gente é uma mão na roda. Você gira ali o fogão, ele liga. Hoje em dia, a gente pode dizer que é uma mão no botão. De hoje em diante, dirijam-se a mim como o Lorde das Chamas. Ô, Lorde das Chamas. Foi só a humanidade descobrir e controlar o fogo que nunca mais parou de cozinhar. Nos primórdios, eram fogueiras improvisadas. Com o passar do tempo, fogueiras viraram lareiras que se tornaram fogões à lenha. No século XIX, o fogão a gás já era comum na Inglaterra e exportado mundo afora. Mas alguns acreditavam que o gás deixava gosto na comida. Ou pior, envenenava, se não os alimentos, o ar. E muita gente se tremia toda com a possibilidade do fogão explodir. Demorou pra gente perder o medo e pra inventarem o fogão elétrico. O responsável foi o canadense Thomas Ahern, na virada para o século XX, quando as cidades e as casas norte-americanas ganharam eletricidade. Gente, antigamente a gente viu aí que as pessoas tinham muito medo do fogão explodir. Hoje em dia, as pessoas têm medo da panela de pressão. Vocês também têm medo de fazer feijão em panela de pressão? Eu com a panela de feijão ligada, elas vão nem entrar na cozinha. Ai, com a minha! Eu não deixo, eu não deixo de medo. Eu já escutei tanta história, a gente já escutou tanta história de panela de pressão que voa, que vai parar e estrói o teto e que não sei o quê. E que foi parar na casa do vizinho a panela, a tampa, não sei o quê. Falei, eu não, gente, eu vou deixar... Eu não sei lidar com ela até hoje. Tice, Sabrina, eu tenho um caso com uma panela de pressão que me deixou traumatizada. Eu nunca cheguei perto de uma panela de pressão. Eu não abro uma panela de pressão. Eu nunca fiz feijão na minha vida. Se eu estou sem funcionária, eu vou comprar feijão pronto, mas eu não faço. Porque quando eu era criança, eu estava na casa da minha avó e a vizinha dela deixou a panela de pressão, explodiu, explodiu dentro da cozinha. E realmente, Sabrina, a panela explode, ela vai tão alto que ela furou o teto. O fogão ficou sem pé, de tanta força, ficou sem pé. A cozinha inteira preta do feijão. E graças a Deus não tinha ninguém na cozinha. E essa cena, eu fiquei assim, tão traumatizada. Eu era criança e eu nunca esqueci. Porque eu falava, como que essa panela foi parar no teto? Caramba! E eu fiquei com muito medo. Mas todo mundo fala que é fácil. Eu falo assim, minha mãe fala pra mim, como assim? Você não consegue pegar a panela de pressão? Eu falo, não. Eu compro pronto o feijão. Eu adoro feijoado. É, mas tem umas panelas elétricas hoje, que são super modernas, viu? Eu tenho que aprender agora a fazer na panela elétrica, porque eu não sei... Meu bem, a panela elétrica, você faz tudo. Dá pra fazer tudo na panela elétrica hoje em dia. Você põe até o... Você põe tudo que você quiser na panela elétrica e sai, e depois ela já tá pronta pra você. É maravilhoso, é prático. Ninguém percebe. Agora eu queria mostrar alguns pratos na quarentena que vocês fizeram. Vamos mostrar umas fotos? Vamos ver? Vamos. Essa pizza é maravilhosa. O que é isso, Sabina? Ah, Sabrina, para você fazer essa pizza. Eu fiz duas. Pizza quadrada? Eu fiz duas pizzas. É pizza quadrada, porque a assadeira também aqui não tinha na hora. Eu fiz uma redonda também, mas é porque eu exagerei tanto que eu coloquei duas... Eu fiz tudo dois, aí viraram duas pizzas, em vez de virar uma. A minha salada aí, ó, maravilhosa. Eu? Ah. Salada é fácil, né, Mônica? É só lavar a fonte aí, colocar no lugar. É, senhora. Olha só, tem ingredientes especiais. Não, tem os ingredientes especiais, tá? Não é assim, só jogar... Não é até a Rafa, pai. Não, faz sinal. Não, essa é especial. É a salada que a minha filha gostou, que ela pede para eu fazer. Ela sempre pede para eu fazer essa salada. É que não apareceu aí os temperos que eu usei, entendeu? Eu sou adora da salada, mas tem queijo de cabra, tem um tomatezinho italiano. Aí eu boto amêndoas, é, castanha de caju torrada. O creme balsâmico é o doce. Não, não é difícil. Nossa, é muito especial. Mas é especial, é especial. Olha aí, ó. Olha lá. Desinformando o bolo. Arrasou, disse no bolo. Arrasou no bolo. Cobertura do que que você fez? Desinformar o bolo. Ó, desinformar o bolo é uma coisa difícil. Você viu que eu arrasei. Esse, se eu não me engano, foi o bolo de maçã que eu adoro. Agora, gente, cozinhar e cuidar de quem a gente gosta, né? Só que a gente também tem que cuidar da gente. E por isso, no Papo de Pele de hoje, a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Valera Valença. E ela vai falar pra gente sobre os cuidados com a pele de Garnier Skin Active. Vamos ver? Oi, gente, tudo bem? Muito legal fazer participação no chá das três maravilhosas. Mônica Carvalho, Sabrina Sato e Tiziane Piero. Um beijo pra vocês. Mas eu tô aqui pra falar de um interesse, olha, de todas as mulheres. Marcas na pele. Elas não têm só uma causa, não. Viu? É marca de sol, marca de acne. Mas isso é um assunto pra dermatologista, né? Oi, doutora Annelise. Explica pra gente quais são os tipos de marcas e como elas aparecem, como tratar e prevenir. Olá, Valera. É isso mesmo. Existem vários tipos de marcas na pele. Elas podem ser causadas por uma foliculite, picada de mosquito, acne, melasma e as manchas de sol. O melasma, ele já tem uma questão hormonal envolvida, né? E também genética e também se agrava principalmente com a exposição ao sol. As manchas de sol, que são as melanoses solares, que também são chamadas popularmente como sardas, elas são reflexo da radiação que a gente acumula na pele ao longo de toda a vida. Aquele sol que você pegou quando você era jovem, ele pode ir se acumulando e causando uma mancha mais futuramente. Quando a gente tem um processo inflamatório, no caso de uma picada de mosquito, por exemplo, da acne, de alguma inflamação, a gente tem um aumento da produção de melanina e aí o sol acaba estimulando a essa pigmentação. Então, essa marquinha, se a gente não cuidar, ela pode de fato ficar mais definitiva e ser mais difícil de tratar. Então, assim, a forma de tratamento principal é a proteção solar. Como eu falei pra você, todas essas causas de manchas na pele, marcas na pele, elas têm relação com a exposição ao sol. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. É muito complicado evitar ou tratar as marcas, não é, doutora? Não precisa ser, Valéria. Como eu disse anteriormente, você tendo essa consciência de que o sol que vai fazer com que essa mancha se torne mais definitiva, você consegue manusear e conduzir da melhor maneira. Então, existem vários tratamentos que a gente pode fazer em casa com cremes clareadores de uso tópico. Eu gosto muito de associar, por exemplo, o uso de vitamina C, porque a vitamina C, ela tem uma ação antioxidante, ela vai proteger contra a radiação solar e ela também é um ativo clareador. Então, ele vai ajudar protegendo da radiação e vai ajudar também no clareamento da pele. E filtro solar, que é indispensável. A gente tem outros tratamentos que a gente pode fazer em consultório, mas não adianta nada o paciente fazer um super laser e ele não se utilizar do filtro solar. Então, esse é o principal tratamento pra gente tratar manchas ou marcas na pele. Ah, interessante porque, conversando com brasileiras, que Garnier Skin Active desenvolveu uma linha muito especial, que é essa aqui, ó. Uniforme mate com vitamina C. E o resultado são 12 horas de controle de oleosidade. É super importante. Olha, porque em uma semana já se percebe a redução das marcas. Isso mesmo, Valéria. Vitamina C associada ao filtro solar são grandes aliados da pele. E o hidratante uniforme mate, que vem em duas embalagens, já virou o queridinho das brasileiras. Além de garantir o efeito mate, ele tem fator de proteção solar 30 e ação antioxidante. Uniformiza a pele e reduz as imperfeições. Sabe aquelas marquinhas que aparecem com o tempo? Importante lembrar que só porque a pele oleosa não significa que ela não precisa de hidratação. Importante mesmo, doutora. E o legal é que esta é uma linha completa aprovada por dermatologistas para uma rotina bem simples. Creme de limpeza e hidratante. Ah, já a água, olha aqui, ó. A água micelar e as máscaras complementam o cuidado. Tá se perguntando onde comprar? É só apontar a tela do seu celular para esse código aqui e aproveitar, porque tem ofertas para você também. Simplificou? Simplificou muito, doutora. Muito obrigada. Garnier Skin Active Uniforme Mate traz a democratização da eficácia dermatológica. Ou seja, o cuidado da pele para todas as brasileiras. Ei, doutora, muito obrigada. Um beijo. Um beijo, Valéria. Obrigada a você pelo convite. Nós, brasileiras, precisamos cuidar da nossa pele. Garnier cria Uniforme Mate com vitamina C. Efeito mate 12 horas. Menos marcas em uma semana. E proteção solar. Novo Uniforme Mate. De Garnier. Naturalmente. Meninas, vocês já fizeram alguma dieta, assim, radical? Sabrina, para o carnaval você faz, né? Uma dieta meio maluca. Meu bem, eu já provei todas as dietas dessa vida. Eu adoro experimentar as dietas. Desde que eu tinha uns 17, 18 anos. É a dieta da sopa, é a dieta do macarrão, é a dieta do não sei o que. Lançou uma dieta, eu leio livros de dieta, eu leio livros de... Eu adoro experimentar essas dietas. Eu adoro mudar a alimentação, experimentar tudo. Tem dieta que você faz, você faz essa semana e... Eu já fiz tudo quanto é dieta. Eu também. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer dieta. Vou no nutricionista, peço alimentação. Não experimento todas, não. Porque eu sei que eu não vou conseguir. Tipo, uma dieta que eu nunca fiz foi a da proteína. Que todo mundo faz, que realmente fala que seca. Mas só proteína pura, eu não consigo. É, eu vou te falar que eu nunca fiz dieta na minha vida. O que eu faço é assim. Eu vejo que a calça não está fechando. A magra, né? Não, eu vou falar. Ou na época que eu estou grávida, né? Que você sabe que você vai engordar bastante e tal. Eu faço assim. Se eu acho que eu estou comendo muito, o que eu faço é dar uma freada. Então, eu falo assim. Não, eu vou dar uma freada. Eu vou comer menos no jantar. Então, eu consigo fazer... Não é uma dieta, mas é um equilíbrio quando eu acho que eu estou mais inchada. Uma época que eu acho que eu estou mais assim. Mas como eu faço muita ginástica, assim. Eu acho que eu tenho uma genética boa mesmo. Eu acho que eu tenho que agradecer a minha mãe. Que eu gostei a família dela. Eu tenho essa sorte. Mas essas dietas radicais eu nunca acreditei. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente comer saudável. Eu gosto de comida de verdade. Eu gosto de arroz, feijão, salado, engrelhado. Agora, eu vou mostrar ainda para vocês, falando de comida, que está gostoso desse assunto. Vou mostrar o ranking para vocês dos alimentos, assim, curiosos pelos planetas. Vamos ver? Top 3. Os islandeses chamam de raigate, mas a gente chama é de carne de tubarão decomposta mesmo. O bichão é enterrado por vários meses para fermentar em seus próprios fluidos e só então é cortado em tiras e pendurado para secar. Farofa de formiga. Acredite, é um prato brasileiro consumido no sudeste do país. As preferidas são a saúva e issá. Quem gosta, diz que parece amendoim. E faz bem. Como outros insetos, as formigas são ricas em proteína, tem baixo teor de gordura e alto teor de fósforo. Ela é peluda, grande, horripilante e crocante. A aranha caranguejeira frita, já pensou? Dizem que carnudo é o abdômen dela. Na cabeça, ficam as vísceras e no resto não tem muito o que comer. Os maiores apreciadores desse aracnídeo fritinho são alguns índios da América do Sul e os aborígenes da Austrália. Gente, eu quero saber agora qual desses três pratos vocês encarariam. A Sabrina já encarou tudo na vida dela no pânico, né, Sá? Já comi essas formigas aí. Aí, restaurante também. Tem restaurante que tem. O próprio Alex Atala, no Dom, tem uma sobresesa que vale a formiga. Então, isso também... Mas eu gostei da formiga, eu gostei, viu? O restaurante... É, eu achei bonita, assim, olhando, eu me dei vontade. Parecia um amendoim mesmo, olhando. Feijãozinho. Parecia um amendoim. Mas eu não sou tão exótica, assim. Eu não sou tão exótica, assim, com comida, não. Já sou exótica na cara, já sou exótica em muita coisa. Com comida, eu sou mais arroz com feijão mesmo, viu? Gente, mas eu gostaria, tipo, essa formiga eu gostei. Com tubarão também, eu acho que eu encararia. E você, amor? Não, não encararia nenhuma, não gosto. Do tubarão, da formiga, a aranha, então? Pelo amor de Deus, não ia encarar, não. Eu sou uma pessoa até que eu gosto de experimentar vários pratos diferentes. Não tem muita frescura para comer uma comida diferente, para experimentar. Mas comida exótica, nesse sentido, com bicho, eu não como. Agora eu quero saber, vocês aprenderam alguma coisa nova? Algum truque culinário nessa quarentena? É, eu achava que shiitake era super difícil de fazer, gente. Juro, eu falava assim, nossa, eu nunca vou conseguir fazer. É a coisa mais fácil do mundo. Eu fui ver no Google, porque minhas duas filhas adoram. E aí eu comprei o shiitake já cortadinho. E fui ver no Google, era super fácil de fazer. Então eu faço um shiitake, que é na manteiga, com cebola, com molho shoyu. Ele bem, sabe, torradinho, fica molinho. Nossa, é uma delícia. E eu sempre sirvo assim, de entradinha mesmo, shiitake, que eu adorei. Aprendi a fazer massa de shiitake também. Mas, assim, é... Mas, assim, é... Tá me dando vontade. É, fiz e assim, foi super... Foi a porfada aqui dentro de casa, viu? É que eu acho assim, cozinhar é uma prática. Eu acho que você tem que fazer todo dia. Senão você esquece as receitas mesmo. É isso mesmo. Então, assim, eu não tenho a prática de cozinhar. Mas eu tenho uma mão boa. Eu sei que eu tenho uma mão boa. Porque tudo que eu faço fica muito bom, fica muito gostoso. Tá bem modesta, né, Mônica? Você tá bem modesta. É, eu descobri na pandemia que você tem mão boa pra cozinhar. Tudo que eu faço é uma... Fica bom, é uma mão boa. É uma coisa ótima. Olha. Ai, Mônica, você é uma figura. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês duas falando, eu lembrei que, gente, eu acho que nessa quarentena o mais legal é que a gente reaprendeu algo que a gente fazia na nossa infância com a nossa família. que é sentar na mesa com os familiares. Porque nessa correria do nosso trabalho, da nossa vida, a gente não conseguia mais parar e sentar com o nosso marido, com o nosso namorado, com a nossa mãe, nosso pai, nosso filho. E agora, nessa quarentena, tá todo mundo juntos na mesa novamente. Almoçando, conversando, jantando, conversando, dialogando. E isso, gente, é o maior valor da comida. É alimentar a alma também, né? É isso que eu tenho sentido nessa quarentena. É tão bom, né, Tia? Se você com a Rafa cozinhando... Eu vi os bolos. E o mais legal não é o bolo pronto, como é o bolo pronto. É vocês fazendo esse bolo juntas. Então, eu acho que a comida tem esse valor, né? Ficou muito mais gostoso, assim. Eu tenho uma cozinheira maravilhosa, né, que é a Edna. E, assim, as receitas até... Ela que me deu várias, eu fiz sozinha com a Rafa. E ficava até mais gostoso. Ela vai ficar brava comigo, mas é verdade. Porque eu fazia com a Rafa. Era tanto amor, gostoso, a gente brincando. Que ficava realmente... Ficava muito bom também. Além de ser gostoso de fazer, ficava bom demais. Agora esse negócio... Imagina o tanto de mães... Imagina o tanto de mães e filhas que vocês inspiraram. Porque é uma atividade legal pra gente fazer com os nossos filhos também, né? Eu sei que, assim, eu fico com vontade de fazer com ela. Ela ainda é muito bebezinha. Mas ela adora pegar as panelinhas dela da casinha dela. E fica brincando com as panelinhas. Quando ela vê... Ela vê eu comendo, ela quer dar na minha boca. Igual a dona boca dela. Então, eu acho que tudo isso, gente... A gente teve que reaprender nesse momento, né? Esse valor. E você falou dos horários. Por exemplo, a Rafa que tem na escola até às três da tarde. Então, geralmente, eu almoço sozinha. Mas jantar aqui, eu nunca abri mão. Assim, é muito difícil eu trabalhar à noite, né? De vez em quando. Então, o jantar... Sempre jantou eu, o César e a Rafa. Mas agora, na quarentena, eu não consigo almoçar com a Rafa. Então, eu tenho companhia. É demais. Agora, o cozinheiro aí, então, é o Duda, né? É o Duda que cozinha pra você. Não é você. Você é o jovem que não faz rato, né? A gente reveza. A gente reveza. Mas quem mais cozinha é minha mãe. O Duda, assim... É só de eu. Tô mãe aí. Eu tenho sorte. Eu tenho muita sorte. E você, amor? Que sou eu mesma. E a minha funcionária aqui. E a minha mãe, quando vem aqui, eu exploro bastante ela. Você sabe que uma vez a minha mãe quis me dar um golpe no Rio? Porque como ela mora sozinha, ela tava começando a fazer comida congelada ou ir comprar comida congelada. Aí eu cheguei na casa da minha mãe. Ela, peraí que eu vou descongelar a comida. Falei, o quê? Você tá achando que eu vim em São Paulo pra comer sua comida congelada aqui? Você vai comer comida congelada? Não, senhora. Pode ir pra cozinha. A minha mãe nunca mais me ofereceu comida congelada. Muito bem. A minha mãe era ótima cozinheira. Sabe o que ela faz? Tudo que sobra, sobra no almoço. Ela inventa de fazer alguma coisa. Coloca tudo numa travessa. Coloca no forno e vira o jantar. Então, sempre foi muito gostoso. A comida dela tinha aquela pitada de amor. A sua mãe tem características muito únicas. Porque além dela ser uma mãezona, ela sempre foi muito à frente do tempo, muito independente. Ela sempre trabalhou muito. Então, vocês... Ela tem que sempre se dividir entre o trabalho e a casa, tudo. Sim, mas quando eu era pequenininha, ela até fazia. Eu lembro do frango empanado que ela fazia. Ou a gororoba, que era tudo que sobrava. Ela jogava numa travessa. É o mexedão. Adoro. É. Quatro filhos. Eu adoro mexedão. Não tem tempo. Enfim, é tudo lá e é o que tem. Mas eu queria agradecer demais esse chá das três. Esse papo gostoso sobre alimentação. Eu sei que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando de comida, porque é muito bom. Mas eu quero dizer que no próximo episódio, tem a Mônica aqui no comando, né? Que aqui não é o Detran, mas tem rodízio. E a gente vai falar sobre plano B, não é isso, Mônica? Plano B, exatamente. Nossa. Muito importante. Acho que plano B no dia de hoje, hein? Muito importante. Vai fechando aí, então, qual é o seu plano B, tá bom, galera? Beijo. Obrigada, meninas. Até o próximo vídeo. Beijo. Beijo. Beijo.